E aí pessoal, beleza? Bora ver como é que ficou as naves aqui da Belavé Ontem um inscrito perguntou se a buzina fica forte, quero pra eu dar uma buzinada aqui Fica ligado no vídeo aí, curte o vídeo inteirinho Você vai ver a buzina como é que ficou, vou mostrar aqui pra vocês O cinza e o vermelho finalizado O pessoal deu um gás aqui hoje, finalizou os dois Vou mostrar aqui pra vocês os detalhes aí da suspensão a ar, buzina e o kit segurança Beleza? Fica ligado aí Ó pessoal, as duas naves aqui da Belavé Transportes Colocando kit de suspensão a ar, buzina, kit de segurança Ó, buzina, solenóide meia Mostrar aqui pra vocês a conexão Latão Padrão montador as conexões que nós usamos aqui, mesmo na buzina Esse aqui ó, R450, fazendo aplicação da película Aqui no para-brisa Aqui é trampo hein, pra colocar Tá bom que você não tiver a manha pra modelar aqui Esse para-brisa aqui é bem chato de fazer Tanto esse para-brisa quanto o para-brisa do outro modelo Faz essa curva aqui, ele é bem complicado de fazer É bem chato, tem que ir bem na manha pra poder fazer Senão vinca tudo, estraga o filme, fica feio Então tá aí pessoal Esse aqui já tá finalizado E esse aqui o pessoal tá mexendo Fazendo instalação Vai instalar a buzina agora Solenóide aqui da suspensão já tá no lugar Kit de suspensão a ar já tá no lugar também Daqui a pouquinho eu já faço O vídeo aí dos dois funcionando O do Ernesto aqui, o G360 Tá instalando Uma caixinha Módulo Caminhão já tava pronto já Mas ele pediu pra instalar essa caixa, esse módulo Então a gente vai finalizar esses dois aqui Já vai começar a fazer Aqui o do Ernesto Essa semana ainda vem montar A grade do 450 Que tá pintando desse mesmo jeito aqui ó Até o final de semana já mostra o montado E logo mais já mostra esses dois aqui da Belaver Já funcionando suspensão, buzina E mostra aí pra vocês o kit de segurança Ó, pô, pô, pô Finalizado suspensão a ar Aqui a trava da grade Antifurto dos faróis A gente ligou no controle remoto aqui Da suspensão Aqui tá travado Foi colocado aqui ó O friso da porta Aqui ainda falta colocar aqui Não tá finalizando ainda Mas tá aí finalizado O vermelho E o cinza O cinza já tá pronto aqui Mostrar aqui pra vocês O kit de segurança Aqui ó Aqui ó Trava da boia Antifurto aqui da boia Antifurto Do servo da embreagem Esse aqui também foi feito o mesmo serviço Antifurto da boia Antifurto do servo Trava da grade Os dois caminhões foram feitos aqui A marcação a laser Deixa eu pegar o controle aqui Agora Do cinza aqui Pra mostrar pra vocês A suspensão Do cinza funcionando Olha lá o manômetro Olha lá o manômetro Acho que a buzina tá Tá aprovada Então tá aí pessoal Dois caminhões aí Da Belavere Transportes finalizados Esse aqui falta vir montar a grade Que nem eu mostrei aí pra vocês Tá com a buzina instalada também Os dois aqui com travas Todo kit de segurança Marcação a laser nos dois Feito pelo nosso parceiro Semi laser São 250 pontos marcados Aí nos dois caminhões Vermelho aqui tá Finalmente Já tá com o freezer instalado Agora Falta colocar o acabamentinho Aqui do retrovisor E aí os dois Já estão finalizados Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar aí O seu like Deixa seu comentário Diz aí o que você tá achando Dos vídeos A verdade é que É bem corrido Não dá pra gente fazer vídeo Toda hora Mostrar tudo o que a gente Tá fazendo aqui Mas a gente faz o possível Pra tá mostrando aí pra vocês Beleza pessoal Então Já sabe Precisou de acessório Pro seu caminhão Precisou de suspensão A arca E de segurança Já sabe onde você vai levar O que você vai levar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.